gente passando no canal para mais um blog informativo do dia passando para informar para vocês sobre o novo conteúdo do canal da teoria que eles vão ser publicados sendo que o nosso canal tem vídeo novo né hoje às quatro à tarde todos os dias o canal publica um vídeo novo e pela manhã mostrando né os nossos conteúdos do canal tô ouvindo gente olha esse aqui que lindo olha esse sabão líquido sem soda sem baba sem gosma nessa receita a vânia tá passando uma dica para mostrar para vocês de como tirar a baba do sabão olha isso fica super perolado e tá espumando até a 13ª geração esse conteúdo gente vai ser publicado dia 28 de outubro às quatro horas da tarde mas no momento que o vídeo entrou no ar a gente tem um cuidado né de voltar aqui e colocar o link da da receita para vocês na descrição e fixado no topo nos comentários nesse formato né é só correr para o abraço vai fazer receita olha isso a gente rende muito mesmo é sonho é possibilidade viu para vocês aí que não mexem com soda falava não mexo e quero ter um sabão de qualidade espumando até a 13ª geração tá para mim para o próximo mês gente olha que linda essa pasta aqui não entrou álcool nova receita né de pasta de brilho usando o clorativo e essa não tem álcool passar possibilidade a gente rende muito o custo da receita com tudo fica por 10 reais dá para ganhar 25 reais livre nessa receita aqui se que for para o dia que vem para cá então é possibilidade né para renda para as pessoas que não mexem com soda é tipo faça hoje venda amanhã né então é perfeito é e essa cor gente olha mas que cor linda olha isso é os novos corantes gente é os novos corantes do site mvm que em parceria com o canal como tem clorativo se fosse um corante normal abaixaria a cor né ia ficar branco mas esse corante nem soda e nem clorativo abaixa a cor deles qualquer vídeo do canal que vocês entrarem tem o link do site na descrição viu vamos para lá e vejam tem os corantes tem essências tudo que o saboeiro precisa para as receitas e que é outro corante também você quer outra receita do sabão gente presta atenção sem soda sem água sem álcool e sem açúcar é sonho essa receita também amanhã fez ele em outro vídeo dissolver eu trouxe duas barras para cinco litros ele serve como base também para as pessoas que não mexe com soda faz ele depois vai dissolvendo dissolver a seis barras rende 15 litros nesse formato aqui olha isso sem soda também então a gente tá vindo né o canal tá mesclado com muita novidade aí Vânia mas nossa que bom o canal tem receita para os que mexem com soda e para os que não mexem com soda né é sonho vou mostrar para vocês aqui gente algumas forminhas do aqui no site olha que lindo é só correr clicar lá viu gente se o modelinho que a Vânia mostrar que não tiver lá porque tá chegando lá tem dois números de WhatsApp vocês podem mandar uma mensagem que assim que a forma chegar eles avisam olha isso não é vários modelos olha que lindo tem muito modelo aqui que a Vânia você já gravou viu olha esse aqui com fundo decorado tema da abelhinha gente é sonho o tema infantil é 110 gramas um sabonete desse viu né pequeno não e olha aqui que lindo esse aqui também e olha aqui gente isso aqui também é perfeição sabonete com essa forma incrível gente é sonho então fiquem atentos no canal assim que a receita for para o ar vem tudo aqui para a descrição vocês vão se apaixonar viu falar nossa Vânia agora sim eu vou rachar de ganhar dinheiro com essa receita porque ninguém gosta do sabão babento né gente gente tá na grossura boa viu falar nossa Vânia e outra coisa no vídeo da essa é a opção o que eu coloquei para tirar a barba você que vai decidir a grossura do seu sabão eu decidi o mais fino do fino do fino que eu não gosto de jeito nenhum que fica babendo porque Vânia porque com o passar dos dias ele pode ganhar um pouquinho de força então é bom a gente afinar ele no primeiro momento todinho afina todo porque se ele pegar um pouquinho de grossura ele vai ficar na grossura que a gente quer né então você vai ficar contente com seu sabão porque ninguém gosta de sabão babento não viu meus amores a gente vai dar muito like no blog aí siga o nosso canal nas redes sociais no Facebook Vânia Aventura Leandro no Instagram Vânia Dicas Caseiras e lá embaixo tá o contato comercial do canal tá bom meus amores não mais fiquem com Deus